Tóquio quer fazer diferente. A capital do Japão aposta em banheiros públicos limpos, espaçosos e completamente transparentes. Mas para a tranquilidade de todos, os vidros ficam opacos quando a porta é fechada. Aqui usamos um revestimento especial para as paredes, que ficam transparentes quando recebem eletricidade. Quando a porta do banheiro se fecha, a corrente elétrica para e as paredes ficam opacas. Eu te mostro, você fecha a porta e... Os banheiros experimentais foram encomendados pela Nippon Foundation, uma organização não governamental com o objetivo de reivindicar os lugares públicos da capital japonesa. As cabines foram instaladas em um parque do moderno bairro de Shibuya, com a assinatura do famoso arquiteto Shigeru Ban. Além da limpeza, o projeto busca dar segurança, ao mostrar que não tem ninguém escondido dentro do banheiro. Os moradores parecem apreciar a iniciativa, apesar de algumas preocupações. Os banheiros públicos geralmente são mal iluminados e sujos. Realmente gosto como a área é limpa. Fico preocupado se parar de funcionar por muito tempo comigo dentro do banheiro. Um total de 16 arquitetos trabalham em banheiros inovadores, que vão ser instalados em todo o distrito de Shibuya até o verão de 2021.